Nós precisamos recuperar as nossas minas d'água, nós precisamos recuperar com novas técnicas o nosso solo, com a conservação de solo, enfim, nós temos também de nos readequar às novas tecnologias, aos novos problemas de intempéries climáticos que a gente tem. Então nós precisamos nos readequar, não apenas à conservação de solo, mas inclusive novas pesquisas para dar novas sugestões como enfrentar esses novos fenômenos climáticos que afrontam não só o setor rural, mas também a área urbana. A federação, através do Senar, o sistema FIPE-Senar, estamos investindo, primeiro, em atualização de todos os técnicos do Paraná, porque uma das falhas das nossas universidades era dar uma formação ampla para que os nossos técnicos tenham preparo para enfrentar. Porque aí, fruto disso, com a pesquisa nova, com os técnicos treinados, eu tenho certeza que nós vamos poder fazer um trabalho muito melhor em favor do Paraná, porque teremos novas tecnologias e novos conhecimentos. Música Música